Música Vamos vermelho, tá? Vai! Vai! Isso! Boa! São duas dessas, troca a perna na volta Boa! Espera aí, mano! O que? Viva! 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 Tchau! 5, 6, 9, 2, 3, 4, 5, 2, 3, bora. Mais 3 1 1 2 2 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20